Você já parou para pensar quais são as frutas do outono? Com a chegada da estação mais do que esse questionamento, consumidores e comerciantes esperam a diminuição do preço desses alimentos. O outono é sempre igual. As frutas típicas do verão dão lugar àquelas que são mais comuns em temperaturas amenas, como o abacate, pera, uva e o kiwi. Na banca do Sr. Paulo há bastante variedade, mas é o caqui que faz sucesso. O feirante alerta que em poucos meses a fruta vai sair de cena. O caqui agora é por agora. Daqui a uns dois, três meses ele off-some. Caqui docinho, esse é o caqui chocolate. Bom para danar. O Romero veio ao supermercado garantir as compras da semana. E é na banca de frutas que ele passa mais tempo para escolher as mais frescas e de melhor qualidade. Melancia, melão, caqui, são frutas escolhidas pela gente para saborearmos em casa. Quando o senhor compra uma fruta dessas, o senhor prefere para alimentar in natura ou o senhor faz suco? Como é que o senhor faz a utilização delas? As duas coisas, tanto in natura como suco. A gente faz o aproveitamento total da fruta. De acordo com o IPCA, o índice que mede a inflação, alimentos como as frutas ficaram 25% mais caras nos últimos 12 meses. E o principal motivo para essa elevação de preços é o clima. O morango acumula alta de 26%, a laranja e a melancia cerca de 25%, banana prata 14,7% e o melão 14,4%. Apesar dos preços das frutas estarem um pouco salgados, o gerente do supermercado acredita que o aumento da produção deve aliviar os impactos para o consumidor. Nessa época, nesse período de outono, nós investimos muito nessas frutas típicas da época mesmo. Então, por ser frutas da época, está no ápice da colheita. Então, como tem uma demanda muito intensa, uma procura muito intensa e a produção também é bem intensa, então nós não sentimos tantos impactos no preço desses itens. Obrigado. 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 Obrigado.